Seu Getúlio produz abacates desde a década de 80. No início cultivava a fruta na forma tradicional, com a ajuda de produtos químicos. Até que começou a ter problemas de produtividade. Foi aí que decidiu apostar na agricultura orgânica. A gente chegou a um ponto que não produzia mais abacate. A produtividade só caía. Com bastante pesquisa, estudo, a gente chega à conclusão que algumas coisas que a gente fazia estavam de uma forma errada. Então a gente começa a descobrir outras formas de produzir de uma forma mais sustentável. O processo de mudança durou quase uma década e só conseguiu a certificação há dois anos. Hoje tem mais de 30 hectares com 5 mil pés da fruta na região de Franca, em São Paulo. Ele trabalha com as variedades Fortuna, Breda, Avocado Ras e Margarida, que tem a colheita por um maior período. Diferente de antes, Getúlio não tem mais altas e baixas na safra. O orgânico trouxe estabilidade de produção de um ano para o outro. Em 2017, a média de colheita do Margarida está variando de 20 a 30 caixas por árvore. A produção orgânica, a gente tende a equilibrar a produção, a produtividade. Então nunca vai ter uma produtividade super alta e um ano de baixa produtividade. Vai ter uma produtividade média, só que todos os anos, praticamente de uma forma natural. Então isso é mais fácil de a gente programar o planejamento do ano inteiro. Você já sabe mais ou menos quanto vai produzir neste ano, no ano que vem, quanto vai ser o seu custo. Então fica muito mais simples de você trabalhar. Outro fator positivo do abacate orgânico é o preço, o dobro do tradicional. Mas produzir abacate orgânico não é tão fácil assim não. Como não é possível usar produtos químicos, fica difícil o controle de pragas e doenças. O grande desafio aqui é a broca do fruto do abacate. Basta uma rápida caminhada pela propriedade para encontrar vários abacates com a broca. Se não controlar, as perdas podem chegar à metade da produção. A principal praga é a istemona, que é a broca do fruto do abacate. Ela é muito, muito drástica. Ela tem um índice de infestação com poucos dias, ela já tem outra geração. Então atingindo níveis altos de infestação. O agrônomo explica que sem o defensivo tiveram que investir no controle biológico. Soltaram vespinhas do tipo tricograma por toda a plantação. Elas parasitam os ovos da broca e assim diminuem a infestação da praga na lavoura. Os resultados têm sido positivos. Conseguimos segurar as infestações por volta de 10%, que é um índice muito satisfatório para o manejo orgânico. Utilizamos várias técnicas, não só o tricograma, parasitando o ovo. Também utilizamos outras ferramentas biológicas, como o BT, como o Bolvéria, como o simples fato de destruir os restos dos frutos contaminados. Então há uma série de conjuntos para atingir o objetivo. Outra dor de cabeça nesta safra foi a seca prolongada, que derrubou muitos abacates. A preocupação é maior na fazenda porque a colheita da variedade margarida é tardia. O índice de queda já superou 15% da produção. A seca, por afetar essa parte fisiológica da planta, ela deixa de ter folhas novas e aborta frutos como estímulo de defesa dela. Mesmo com tudo isso, o seu Getúlio está satisfeito com a sustentabilidade do cultivo orgânico. Você convive com pragas, em nível controlável, tanto como doença, como mato, ervas daninhas. Então você consegue levar tudo isso de uma maneira sustentável, sem agredir o meio ambiente. E eu, particularmente, fico muito feliz com isso. Obrigado.